Pode parecer clichê, mas amo eu e você Como a lua e o mar, tem que acontecer Se a gente se perder, eu não quero nem saber Se amor tá no ar e tem que acontecer Vem, que igual nós dois também E você faz tão bem, faz tão bem Eu tô querendo te roubar, eu me juro E você é o carro por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, esse é o nosso segredo E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra me enlouquecer, só pra me enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara, Romero, CDs eu vou fazer Só pra me enlouquecer, só pra me enlouquecer E vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é o carro por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, esse é o nosso segredo E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra me enlouquecer, só pra me enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra me enlouquecer, só pra satisfazer E quando a noite chegar, vou pegar você E você é o meu 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 É uma emoção